Aconteceu na última sexta-feira, no auditório principal do prédio do setor de tecnologia do Centro Politécnico, o primeiro dos três debates oficiais previstos entre os candidatos à reitoria da UFPR na próxima gestão, 2024-2028. Assim como a consulta pública, que é feita junto a toda a comunidade da UFPR, a organização do debate é uma responsabilidade da Comissão Paritária de Consulta, a CPC, que integra participantes das entidades representativas da comunidade acadêmica da universidade, alunos, técnicos e professores. Eu sou a professora André Sting e atualmente eu sou presidente da Comissão Paritária de Consulta, mas também sou presidente da UFPR, que é a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, que juntamente com o Sinditeste, que é o sindicato que compõe, que coordena os técnicos administrativos da Universidade Federal do Paraná e o DCE, compõem então as três entidades da CPC. Em seis blocos e com praticamente três horas de duração, as três chapas concorrentes tiveram a oportunidade de expor as suas propostas para o futuro da UFPR e um importante exercício da democracia universitária. Nós estamos aqui hoje então para fazer esse debate com as três chapas inscritas e nesse debate então nós vamos fazer uma série de blocos compostos de perguntas e respostas tanto da comunidade que está no formato virtual quanto quem está aqui presente. As três chapas concorrentes à reitoria da UFPR são identificadas por números. A chapa número um é composta por Graciela Bolson de Muniz e Alexandre Trovon. A chapa número dois por Fernando Mesadre e Cristina Rodrigues. E a chapa de número três por Marcos Sunier e Camila Fachin. Nós temos a tradição aqui na Universidade Federal do Paraná de o Conselho Universitário designa, convida as entidades para coordenar esse pleito com o objetivo de fazer essa consulta à Universidade Federal do Paraná. Lembrando que em governos anteriores nós passamos por um período bastante sombrio onde em algumas universidades federais nós tivemos reitores e reitoras democraticamente eleitos por sua comunidade e não nomeados pelo antigo presidente. Esperamos que agora, com a troca de governo, a democracia volte a prevalecer em todas as universidades. A transmissão do debate está disponível nos canais eventos da UFPR TV e o canal da CPC no YouTube. Os demais debates estão previstos para acontecer nos dias 29 de agosto, na cidade de Palutina, e em 5 de setembro, novamente em Curitiba, em local ainda a ser definido pela CPC. O primeiro turno de votação da comunidade da UFPR está previsto para acontecer nos dias 10 e 11 de setembro. Caso nenhuma das chapas alcance 50% mais um voto, teremos o segundo turno, já marcado para os dias 18 e 19, também em setembro. A professora André Stingen, que preside a CPC, explica melhor quem pode votar e de que maneira será realizada a votação. Quem pode votar neste pleito? Toda a comunidade acadêmica. Então, a comunidade formada pelos docentes da UFPR, ativos e aposentados, os estudantes em todos os níveis, graduação, pós-graduação, lato senso e estrito senso, e todos os servidores técnicos administrativos que fazem, então, que compõem a comunidade acadêmica da UFPR. Como nós temos três chapas inscritas, nós vamos fazer a votação em dois turnos. Essa votação em dois turnos, 10 e 11, dois dias, ela tem o objetivo de compor, de ser amplamente democrática, para todos aqueles trabalhadores da UFPR, dessas três categorias, que, às vezes, num dia ficou meio complicado, no outro dia estava trabalhando lá no hospital, ou estava trabalhando em algum local da universidade, e num dia não conseguiu, consegue no outro. Então, o objetivo é ampliar a participação, e caso a gente não tenha 50% mais um dos votos no primeiro turno, está previsto um segundo turno, 18 e 19. Por quê? Posteriormente a esses dois turnos, se for o caso, a comissão paritária entrega, então, ao Conselho Universitário esse resultado, e o Conselho Universitário estabeleceu a data limite de 23 de setembro, para remeter o resultado ao governo federal, MEC, Casa Civil, para que seja nomeado o novo reitor, reitora da Universidade Federal do Paraná. Na nossa universidade aqui, o processo anterior foi bastante exitoso, nós conseguimos nomear o reitor eleito pela comunidade, e esse pleito nós esperamos da mesma forma. Então, é um acordo entre as entidades, o Conselho convida as entidades para coordenar o processo eleitoral, e, em seguida, a CPC devolve essa consulta ao COUM, que vai chancelar, através do Conselho Universitário, a lista tríplice que segue ao governo federal. Então, o Conselho Universitário, apine a CPC da Universidade Federal. Então, o Conselho Universitário, vai buscar a CPC da Universitário Federal. Obrigado.